Essas 10 palavras que eu vou te passar agora vão te fazer ter o inglês mais avançado. Olha só! What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Vamos aqui para 10 palavras que vão te ajudar a ter o inglês mais avançado. Essas 10 palavras que eu vou te falar, você vai substituir por outras palavras que talvez você já conheça. Então, se você gostou da ideia, já deixa o like nesse vídeo para ficar feliz. Coloca aí um tapa no belzinho, aperta o sininho para você receber as próximas aulas e também confere aqui na descrição os links do meu Instagram para você trocar uma ideia comigo e também do nosso curso Arte da Conversação que está com um preço bem bacana. Confere lá! Então vamos lá! A primeira palavra aqui, vocês conhecem que é give, que significa dar, certo? Só que ao invés de você usar give, você pode usar provide. Provide. Provide é a mesma coisa que give, que é dar, né? I'll give you a car. I'll provide you a car. Mesma coisa, tá? Então provide é o dar mais avançado. Outra palavra aqui que vocês provavelmente conhecem é use, use, que é usar, certo? Mas ao invés de use, você também pode dizer utilize. Utilize. Esse T tem um som de R, né? Alguma coisa assim. Utilize. Use. Utilize. Mesma coisa. I need to utilize your computer. I need to utilize your computer. Watch. Watch que é assistir, observar. Você pode trocar watch por observe. 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 I'll watch you tonight. I'll observe you tonight. Mesma coisa. E esse S tem um som de Z, né? Então observe. Start. Muito conhecida essa palavra, né? Start, que é começar, iniciar. Pode ser dita também de uma outra maneira, que é commence. 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 Tipo de começar, né? Se você ler a palavra aqui, parece que é começar, né? Commence. De começar. Start. Talk. 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 Que é falar, discutir. Talk. E lembrando, né? Não é talk. É talk. Tipo bater na parede, né? Talk, talk. Na parede, na porta. Talk, talk, talk. Você pode também trocar o talk por discuss. Discuss. About. Também é bem famosa, né? About. Que é sobre. Você também pode trocar about por regarding. Regarding. I need to talk about the problem. I need to talk regarding the problem. Answer. Answer. Que significa responder, né? O verbo responder. Você também pode trocar por respond. Respond. Que é praticamente igual ao português, né? Respond. Responder. Answer. Respond. É a mesma coisa. I need to answer this question. I need to respond this question. Want. Significa querer. Querer. E você pode trocar want por desire. Desire. Querer, né? Desejar. I want a new apartment. I desire a new apartment. Mesma coisa. Cheap. Cheap. Significa barato. Cheap. This car is very cheap. Você pode trocar cheap por inexpensive. Inexpensive. Que é tipo não caro. Barato. This apartment is inexpensive. Inexpensive. Keep. Significa manter. Keep. Você pode trocar keep por retain. Retain. Let me keep this notebook. Let me retain this notebook. Useless. Que é sem utilidade. Algo inútil. Você pode trocar por futile. Futile. Or futile. Futile. Futile é tipo um inglês americano. Futile é mais para o britânico, né? Eu prefiro futile. Eu posso falar futile também. Então, useless. Futile. Futile. Fazendo essa troca de palavras, com certeza o seu inglês vai ficar mais polido, mais charmoso, mais bonito. E as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, que inglês bacana essa pessoa tem. Ó, usou essa palavra aqui que é mais difícil. Olha que bacana. Quais dessas palavras que você já conhecia? Quais dessas palavras que você não conhecia? Coloca aqui embaixo nos comentários, eu quero saber. E também as palavras que você já conhecia, que é importante para eu saber o nível de inglês que vocês estão tendo aí, o nível de inglês da galera aí, dos learners que estão assistindo este canal. Não vá embora ainda, que eu quero que você confira aqui esses dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito no seu desenvolvimento aí na jornada rumo à fluência no inglês. Pode clicar aí e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Júnior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around, bye.